Eita, tá bom, tá bom, deixa eu ver como é que vai ficar, é agora ficar melhor, tem que só manter pra cima assim, sei lá, deixa eu ver, é agora ficar, salve Rafa, deixa eu ver o que que tá. E aí Elane, tecladinho. Aí eu tô pra frente, segura. Segura, tá bom, tá bom, tá bom, vai. E aí Elane, tecladinho, gravando um vídeo pro canal do Mateus, e tá do grau. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.